Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E vamos ver agora um conceito muito importante para quem desenvolve o front-end, que é o conceito do Observable. Então vamos lá. Só que antes da gente começar esse vídeo, eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui no site do Angular, site oficial, que é o angular.io, a gente tem aqui em cima no menu uma seção chamada Resource, e aí tem várias seções aqui de IDE, Ferramental, Data Libraries, e eu quero só chamar a atenção para essa seção chamada UI Components. Como a gente já teve um vídeo mostrando como adicionar o Angular, o Material, então eu quero só mostrar para vocês que existem outras opções que vocês podem escolher, que de repente pode agradar mais a estar desenvolvendo aqui no front-end em Angular. Então tem muita opção, pessoal. Eu acho que é bacana até de repente entrar no site, dar uma olhada. Tem aqui o do Bootstrap, ng-bootstrap, Prime Face, Sension. Tem muita coisa aqui que eu acho que é interessante depois dar uma passada. Então vamos lá para o nosso projeto. Então primeiramente eu vou rodar o projeto NGS, e aí ele vai subir a aplicação aqui para nós. Subiu, então está tudo ok aqui, funcionando. Está beleza. E aí olha só, o que a gente fez aqui no nosso último vídeo? A gente pegou a nossa listagem e retirou do Component o conhecimento de onde estavam vindo os dados. Então aqui o nosso Component estava sabendo que os dados estavam vindo de um mock. E como esse não é uma forma adequada de se desenvolver, a gente tem que deixar isso daí isolado. O Component não tem que saber sobre isso. Ele não tem que ser o responsável por pegar de algum local específico. Na verdade ele vai pegar do Service, que o Service que seria o local adequado para ter essas informações. Por quê? Porque hoje nós estamos lidando com dados mockados e que estão aqui na nossa aplicação. Se amanhã a gente vai trocando para um dado de um back-end, o nosso Component continua da mesma forma. Ele não precisa saber qual a origem dos dados. Então, nesse conceito, o que acontece? Vou agora lá para o Service para a gente dar uma olhadinha no que aconteceu lá. Então, no nosso Service, a gente está pegando as informações diretamente do nosso mock. E esses dados, eles são síncronos. O que quer dizer que os dados são síncronos? Deixa eu abrir aqui o Heroes. Os dados síncronos, significa que eles estão aqui no nosso código. Então, a gente obtém ele no mesmo momento que a gente pediu esses dados. No caso, uma lista de heróis. A gente vai tê-los no mesmo momento. Só que no mundo real isso não ocorre. Por que isso não ocorre? Porque a gente vai buscar esses dados de um back-end. Então, o nosso front-end vai fazer uma chamada a um back-end. E esse back-end pode demorar um tempo. Então, vamos dar um exemplo. Demora 100 milissegundos, 500 milissegundos, meio segundo, não importa. Um segundo. Esse dado pode estar em outro país, em outro estado, pode estar em qualquer local. Então, vai ocorrer um atraso, um delay. Então, do jeito que está hoje, não vai funcionar se a gente adequar com um back-end. Então, agora a gente vai entrar num conceito chamado observable. O que seria o observable? Vou tentar fazer um exemplo aqui do mundo real. Então, vamos supor que você está parado num sinal de trânsito. Você está com o carro parado. E a gente tem um sinal de trânsito. E esse sinal está lá em vermelho. Vamos dar um exemplo que a gente tem um carro que, por um acaso, ele fique olhando para esse sinal. E quando esse sinal passar de vermelho para verde, a gente é notificado. O carro faz um alarme, por exemplo, para notificar. E aí, você vai olhar o sinal. O sinal está verde. Você vai seguir em frente. Então, se a gente olhar o sinal e o sensor do carro que está olhando para o sinal, o sinal, ele é um observable. Ou seja, ele é um observável. E o carro, ele já, com o sensor que ele tem lá, ele é um observer. Ou seja, ele é o observador. Então, se a gente levar isso agora para a prática, a gente vai ter que fazer aqui a mesma coisa. Então, quando eu pedir uma lista de heróis, essa lista de heróis vai ser um observable. E aí, o nosso component, ele vai se subscrever para esse observable de lista de heróis. Então, quando a gente fizer uma chamada e tiver um retorno do back-end, o nosso component, que está inscrito para receber uma notificação, ele vai tomar a atitude correta para poder popular os dados. Então, é mais ou menos esse conceito que a gente tem que ter em mente. Ele é um conceito crucial quando a gente está desenvolvendo front-end. Inclusive, eu quero até aproveitar e mostrar para vocês aqui no nosso package.json, a gente tem aqui um pacote chamado rxjs. O rxjs que é o responsável por fazer com que o observable funcione no nosso projeto. Todo projeto Angular tem essa biblioteca e ela é o coração quando a gente desenvolve em front-end Angular. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a nossa modificação do que a gente acabou de conversar aqui. Então, olha só. No nosso service, como eu já não vou poder retornar diretamente este código, eu vou ter que fazer de uma forma diferenciada para eu poder obter. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou criar aqui uma... Vou criar uma constante chamada heroes. E ela vai ser igual a offHeroes. Então, este off aqui, ele está dando aqui, que na verdade eu tenho que importá-lo. Então, ctrl-i, eu vou poder importar. E eu vou importar este off da biblioteca rxjs, conforme está aqui na imagem. E aí, ele vem aqui em cima, olha lá. Import off rxjs. O que o off vai fazer? Ele vai retornar para mim... Uma lista... Essa lista aqui, ele vai virar um observable. Então, agora, o meu return vai ser do heroes, que eu acabei de colocar aqui em cima. E aí, eu estou agora recebendo um erro no meu return. O meu return, o retorno do meu método getHeroes, ele é uma lista de hero. Então, eu vou ter uma lista de hero aqui. Só que agora o retorno mudou. O que ele está dizendo? O tipo observableHeroes, uma lista de hero, está faltando a seguinte propriedade. O hero, o tamanho dele, tal, tal, tal. Aqui já é. Mas, enfim. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer agora, observable. E aqui a gente coloca o sinal de menor. E agora, o sinal de maior. Então, agora, o meu getHeroes, ele não vai retornar uma lista de hero. Ele vai me retornar um observable de uma lista de hero. E aí, o off, ele serve para isso. Esse off, ele é uma implementação aqui, uma função, em que ele vai transformar o nosso mock em um observable. E aí, desta forma, eu consigo retornar essa lista de heroes deste tipo que eu defini aqui em cima. Então, se amanhã... Quer dizer, na verdade, amanhã, né? Mais à frente nos nossos vídeos. Quando a gente colocar aqui um back-end, a gente vai fazer uma chamada ao back-end, essa assinatura de retorno aqui, ela não vai mudar. Ela continua sendo a mesma, porque é desta forma que a gente pega de um back-end. Então, agora, eu vou salvar esse arquivo aqui. A nossa aplicação, ela já vai apontar um erro. E aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai agora no nosso heroes, no nosso component. E aqui embaixo, o que acontece? Antes, eu estava jogando diretamente o getHeroes para a nossa propriedade heroes, que é uma lista de heroes. E agora, isso aqui vai mudar, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a gente agora vai ter que se inscrever num observable, né? Então, o nosso getHeroes, que está aqui, ele é do tipo observable. E quando a gente define um método como observable, a gente tem agora, colocando um ponto depois do getHeroes, a gente já tem algumas opções. E uma delas é o subscribe. O subscribe, a gente está dizendo que a gente quer ser notificado quando ocorrer uma mudança lá no getHeroes. Então, a gente fez uma chamada no getHeroes aqui, e aí, o subscribe vai dizer, ó, ocorreu uma mudança. Então, eu tenho que me inscrever para ser notificado. E aí, nesse subscribe, o que eu vou ter que colocar aqui? Basicamente, eu vou pegar o retorno. Então, o retorno vai ser heroes. Eu vou ter uma lista de heroes. Aqui, é, na verdade, uma variável que a gente vai estar usando. Então, no nosso caso, eu vou usar aqui o nome heroes. E agora, a gente vai fazer um sinal de igual e maior, para ele retornar para nós, é, da maneira que a gente quer. Então, o que a gente quer agora que aconteça com esse retorno? Eu quero, eu quero que o this.heroes seja igual ao heroes. Então, na verdade, o this.heroes é esse heroes, que é uma propriedade do nosso component. E o heroes que está vindo de retorno, lá do nosso getHeroes, é o que a gente está atribuindo aqui. Perceba que ele fica até a IDE, coloca eles da mesma cor. Então, agora, é uma forma diferente. Então, quando a gente faz esse subscribe, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ter esse retorno. Mas, quando esse retorno ocorrer, o heroes vai receber o valor que estiver lá. E vai atribuir esse valor, no caso aqui, foi a informação que eu dei, para que o this.heroes receba o heroes. Então, agora eu vou salvar todos os arquivos. E agora, a nossa aplicação volta a funcionar normalmente. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ela funciona normalmente. Então, eu vou até atualizar aqui. Atualizou. Vou clicar. E tudo continua funcionando normalmente. Então, é isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar nesse vídeo era isso daqui. É uma modificação simples. Porém, o conceito que está por trás aqui é um conceito muito importante. E que a gente vai usar ele ao longo do nosso curso daqui para frente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.